para você que se liga no site Trevin Esportes muito bom dia nós falamos ao vivo do centro de treinamentos da Iacult em Ibiúna no interior de São Paulo onde em instantes nós iremos acompanhar as semifinais e final do torneio nacional de beisebol 2015 categoria Amador avançado e ao meu lado ele como sempre Rafael Matsumoto no nos comentários nós iremos acompanhar agora a partida entre New Giants e Itapetininga lembrando até aqui que fazendo uma ressalva que na verdade em função do mau tempo a organização a organização do evento acabou decidindo realizar a outra semifinal no campo dois simultaneamente com esse jogo aqui então o que vai acontecer nós temos aqui na semifinal que nós iremos transmitir será New Giants contra Itapetininga e na outra semifinal nós teremos bacamartes contra tomateiros ou seja vencedor de um da cada um de cada um desses jogos é que irá definir a final do torneio nacional de beisebol categoria Amador avançado muito bom dia Rafael e aí então agora expectativa para esses dois jogos nós teremos aqui dois jogos transmitidos nessa manhã de domingo New Giants contra Itapetininga e depois a final do torneio nacional de beisebol categoria Amador avançado bom dia Marcos bom dia a todos aí do fã da assistindo pelo Travinha Esportes aí no sua na sua telinha aí no seu computador no seu smartphone ou qualquer coisa que se consiga acessar a internet aí muito bom dia a todos aí né estamos aí para começar aí ó os jogos de domingo aí achava os jogos semifinais aí desse torneio nacional de beisebol categoria Amador avançado primeiro jogo aí que você está vendo aí na sua telinha o jogo entre New Giants versus Itapetininga né disputando aí esse quem vai sair o um dos finalistas né que vai jogar a final com outro jogo que está acontecendo simultaneamente lá no campo dois né que é o Bacarmates versus Tomateiros que quando sair lá um vitorioso lá ele vai acontecer a final aqui nesse campo principal aí após essa partida e esperamos que essas duas partidas finais semifinais aí sejam muito legais sejam muito boa e bom índice de técnico das ambas ambas as equipes aí é isso aí hoje acordado então perdeu o sono já ontem naquele jogo no fim do da Coreia contra o Piedade 18 a 1 jogo mas aqui estava aqui meio que pescando o que que aconteceu aquele jogo muito assim parado e muito rotineiro faz né então acaba cansando né a visualização aí mas correu tudo bem terminou no tempo certo aí e vamos que vamos aí. Foi tu ver o japonês já tem o olho fechado né já tá praticamente tão. Tá lá já com já com aparência de sono já. É isso aí então aí você pode participar da transmissão do torneio nacional de beisebol deixando seu comentário em nosso chat. Nesse passo você pode deixar a sua mensagem para a equipe do Travinha Esportes e também debater com os demais internautas que estão assistindo a transmissão. Travinha Esportes todos os esportes em um só canal e vamos dar início então olha só o nome do o apelido dele é o vinte e quatro tchê. É meio familiar. É isso aí tchê. Será que é gaúcho também? Não sei tchê. Então play ball no Travinha pra essa semifinal entre New Giants e Itapetininga válida pelo torneio nacional de beisebol categoria Amador Avançado. É New Giants no ataque aí iniciando a parte alta da primeira entrada aí com um bastão o tchê né? Como o Marcos diz aqui deve ser gaúcho né? Só que o nome dele aqui é Cláudio Morazawa camisa número vinte e quatro aí. Só as folhas de uma colheira japonesa do Rio Grande do Sul. É. Ele é defensor interbase da equipe do New Giants. Nós estamos com uma bola um strike daí nessa primeira entrada. Mais uma bola, duas bolas aí, um strike. O Itapetininga ontem que jogou aqui, foi o último jogo que nós transmitimos contra o Farmimi, acabou vencendo por nove a quatro. Um jogo bastante equilibrado entre as duas equipes. Foi até um jogo dos que nós transmitimos aqui, foi o mais equilibrado. Relembrando que nós tivemos Náutico e Tomateiros transmitido aqui pelo Travinha Sports, onze a um para o Tomateiros. No jogo dois nós tivemos Farrapos contra Bacamartes, onze a três pro Bacamartes. No jogo três, como nós já dissemos a pouco, o Coreia enfrentou Piedade e acabou perdendo de dezoito a um. E depois o Itapetininga venceu o Farmimi por nove a quatro. Agora você vai acompanhar nesse nesse domingo um jogo da semifinal entre New Giants e Itapetininga. Neste mesmo momento estão disputando lá na outra semifinal no campo dois Bacamartes e Tomateiros. Aos poucos a gente vai atualizando aqui os resultados, tá? E daqui a pouquinho nós iremos transmitir a final do torneio nacional de beisebol, categoria amador avançado e nós tivemos a primeira eliminação. Primeira eliminação aí o Rafael da equipe do New Giants. É o Cláudio tentou fazer uma rebatida aí mas foi defendida aí pro pra equipe do Itapetininga eliminado aí na primeira base aí. Não dando chance de conquistar a base aí. Então primeiro eliminado aí da equipe do New Giants. Estamos agora com o segundo aí no bastão aí o Ricardo Hirata. É o Ricardo Hirata então com a mesma número cinquenta e um da equipe do New Giants. New Giants não teve o jogo transmitido ontem, tá aí então também teve o seu jogo transmitido até aí inclusive foi uma 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 coisa interessante da organização pra todos terem oportunidade de aparecer aqui na transmissão né do Travinha Sports. Então você está vendo aí Itapetininga e New Giants. Nós temos agora aí dois strikes, nenhuma bola, um eliminado. Começando nesse comecinho de jogo. Essa parte alta da primeira entrada. Vai ir fall ball. Continua nenhuma bola, dois strikes. O Márcio Sonoda é o catcher da equipe do Itapetininga. E aí uma rebatida válida ali. Mas eliminado na primeira base o camisa número cinquenta e um da equipe do New Giants Ricardo Hirata. Ricardo Hirata então acabou sendo eliminado. Segundo eliminado da equipe do New Giants. O pitcher da equipe do Itapetininga é Washino Chinichi, é isso? Chinichi. Chinichi. Tá então, Washino Chinichi é o pitcher da equipe do Itapetininga. Ele não estava ontem. Não estava ontem né. É novo, eu não sei agora. Ele estava como suplente então, pelo jeito então, escondeu o jogo aí a equipe do Itapetininga aí. E nós temos agora nenhuma bola. Estamos ontem aí um strike. Camisa noventa e um aí da equipe do New Giants, Rodrigo Neto. Rodrigo Neto, então aqui está no bastão. E aí passou no vazio. Uma bola, dois strikes. Esta é a semifinal do torneio nacional de beisebol 2015, categoria amador avançado New Giants versus Itapetininga. E aí, meu amigo, strike out, eliminado então, parte alta da primeira entrada resolvido aqui. E aí, esse balanço desse ataque aí do New Giants. Pouco tímido, não? É, como é início de partida aí, esse tempinho friozinho aí, o pessoal está começando a aquecer aí. Então, primeira entrada, esperamos aí isso mesmo que as equipes estão começando a se conhecer aí, ao ver o jogo aí. Então, foi uma eliminação rápida aí. E vamos ver agora o Itapetininga se vai conseguir pontuar aí e se o New Giants deixar aí, né? Faço, faço aí. É, lembrando que ontem, na primeira entrada do jogo entre Itapetininga e Farmimi, que foi o jogo que nós transmitimos, o Itapetininga abriu 5x0, não foi isso? Depois o Farmimi começou a recuperar. Foi 5x0 na primeira entrada e aí depois o Farmimi foi recuperando, 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 mas acabou em 9x4, que eu não quero dizer, vamos ver o que vai ser o começo aí, a expectativa pro começo aí desse ataque aí da equipe do Itapetininga, que tem uma equipe muito rápida, muito bem treinada na questão do roubo de base, principalmente, né, Rafael? Vamos ver nesse jogo, nesse New Giants também vai ceder os pontos aí pro Itapetininga aí, mas vamos acompanhar aí como vai ser o desempenho aí do Itapetininga com o New Giants aí. Vamos agora então dar início à parte baixa da primeira entrada com a equipe do Itapetininga no bastão. Aí você vê aí o Hirata, camisa número 16, o pitcher da equipe, o arremessador da equipe do New Giants no bastão, camisa número 82, o Shinji... Ah, agora tu me ajuda. Shinji? Shinji Kosoegawa. Kosoegawa, Kosoegawa, que tava meio separado aqui, eu fiquei no sério junto aqui, mas tá ok, Shinji Kosoegawa. Então é ele quem vai pro bastão então, pra equipe do Itapetininga, dando início nessa parte baixa da primeira entrada. Vamos lá, ataque da equipe do Itapetininga, número 82 aí, você tá vendo a sua tela aí, o Shinji. E no bastão aí, ele é o segundo a base da equipe de Itapetininga. Eita, já começou bem, levou uma bolada ali, hein, Rafael? É, vamos ver se tá começando aí a assustar aí. Já deu um bom, não foi um bom dia muito agradável no New Giants, esse arremesso aí, hein? Tá aí então, ele vai pra, avança pra primeira base já, ó. Já que, bem ou mal sendo um erro do New Giants ou não, já começa o seu primeiro rebatedor ali pra primeira base. Importante já, começo de ataque aí da equipe do Itapetininga. E agora o camisa número 72, quem é ele, Rafael? Chegueu na Gashima. É o camisa 72 aí, é o defensor central. Aí nós temos... Primeiro strike, nenhuma bola. Equipe de Itapetininga com o corredor na primeira base. Nós temos agora uma bola, um strike. Tá lá, hein, mantendo esperto lá o corredor da primeira base. É o pitch aí do New Giants aí, que é o Jorge Hirata aí, que é eliminá-lo aí, o camisa 72 aí, 82. E aí consegue uma rebatida curta ali. Eita, salvo, deixou escapar ali o defensor da primeira base. E aí o que que aconteceu? Aconteceu que quem estava na primeira acabou indo lá pra terceira, o camisa número 82 da equipe do Itapetininga. O Shinji Kosegawa, isso? Shinji Kosegawa. Tá bom então, olha só. Shinji Kosegawa acabou indo na primeira pra terceira base. E aí uma vacilada ali do defensor da primeira base da equipe do New Giants. Acabou vacilando aí agora a equipe do Itapetininga com o corredor na primeira e na terceira base. E quem vai pro bastão agora é o camisa número 80. 80. 80. Toshio Adachi. Uma bola, né? Um strike. E a equipe do Itapetininga dando as mesmas mostras do jogo de ontem também. Já conquistando bases, já no começo, não tendo nenhum eliminado. Característica dessa equipe, assim, que ela tem muito... E o que eu falei, olha só, o camisa número 82, o Shinji, ele não tem uma aparência muito veloz, mas ele não é bobo não, tu já viu? Não vacilou, acabou aquela pequena escapada ali do defensor da primeira base, acabou já conquistando a segunda e a terceira base, imagina. Então você tá com o corredor agora na primeira e na terceira base, aí a equipe do Itapetininga, nesse começo de jogo, sem ter nenhum eliminado. E com boas chances já de pontuar, fazer o primeiro ponto aqui. É, bom começo aí. Nenhum eliminado aí. Perigoso pra pontuar aí e deixar prejuízo aí pro New Giants aí. Nós temos agora uma... Nós vamos acompanhar aí, no começo do jogo, aí tudo pode enganar. É, é muito cedo pra dizer qualquer coisa, mas nós temos, que nem ontem a gente acabou não acompanhando nenhum jogo. Aí vai bater um papo aí o catcher da equipe do New Giants, camisa número 42. O Hamilton, o Hamilton número 42, foi ali bater um papo ali com o pitch. Mudar um pouquinho a estratégia ali, hein. E ó, olha só. E agora, meu amigo, eliminou uma, duas. Não, salvo, salvo na primeira base. Ele acabou não pisando, acabou não tocando nem pisando na base, na primeira base. E aí o Itapetininga consegue anotar o seu primeiro ponto. Nessa decisão aí da semifinal com o New Giants. Dando o primeiro passo aí. E, como eu disse, característico da equipe do Itapetininga. Equipe rápida, muito esperta em roubo de base. E olha só, acabou vacilando de novamente ali o defensor da primeira. E aí o que que deu? Mais uma vez ali, acabou nesse caso agora aí, como havia um corredor na terceira. Acabou dando um ponto aí pra equipe do Itapetininga. Independentemente, ele ia acabar dando um ponto mesmo, não tinha nem um eliminado. Iam ser dois eliminados, né, Rafael? É, os dois, o primeiro ponto aí foi o erro da defesa, né. Principalmente na primeira base, duas bolas, né, não foi defendida, né, corretamente ali. Acendendo o corredor nas bases aí e trazendo esse prejuízo aí. Primeiro ponto pra equipe do Itapetininga. Na primeira vez ele tava com o pé na base e não pegou a bola. Nessa vez agora ele pegou a bola e não tava com o pé na base. E aí... E olha só, o defensor central já era. Eliminado, segundo eliminado. 88 é o Ricardo Lopes do Itapetininga aí, que é o primeira base, defensor da primeira base. Aí, aí, eu comemorando aí o defensor central da equipe do New Giants. Belíssima eliminação esse fly-out aí. A bola no fundo. Defensor central. Ele tava ligado lá e se posicionou bem. É o Vitor, Vitor Vilar. E agora nós temos o bastão, camisa número 78 da equipe de Itapetininga, que tem dois eliminados, um corredor na primeira base. Camisa número 78 é o Emerson Masson. É, é uma bola, né? É um strike. Rebatida pra trás aí. Fall Ball. Esta é a semifinal entre New Giants e Itapetininga. Torneio Nacional de Beisebol 2015, categoria Amador Avançado no Campo 2. Acontece simultaneamente que a outra semifinal é entre Bacamartes e Tomateiros. Aí, então, nós estamos entre esses quatro New Giants, Itapetininga, Bacamartes e Tomateiros. Vamos ver quem será o campeão de 2015 da categoria Amador Avançado do Torneio Nacional de Beisebol 2015. Nós temos agora duas bolas, um strike. Rebatida, fall ball, duas bolas, dois strikes. O que é o que é o que é o Torneio Nacional de Beisebol? É isso aí? Re forgiven. O que é o time deосito? É isso aí? Ei, não. O que é o time deutebol? O que é o time que foi? Strike out! Strike out, então aí tá aí, conseguindo então, dar um respiro aí, o New Giants levou apenas um ponto ali, da equipe de Tapetininga, começo então equilibrado, começo equilibrado, essa primeira entrada aí entre New Giants e Tapetininga, claro, Tapetininga conseguiu três eliminações muito mais rápidas, né, do que a equipe do New Giants. O New Giants só teve esses dois erros aí. Da primeira base lá, né? Primeira base, é que cedeu as corridas aí e o primeiro ponto aí pra equipe de Tapetininga. Você quer transmitir o seu evento esportivo ao vivo na web igual ao torneio nacional de beisebol? Então entre em contato com a equipe do site Travinha Esportes através de nosso e-mail contato arroba travinha ponto com ponto BR para saber como. Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal. E também você pode participar da transmissão do torneio nacional de beisebol, deixando seu comentário em nosso chat. Nesse passo você pode deixar a sua mensagem para a equipe do Travinha Esportes e também debater com os demais internautas que estão assistindo a transmissão. Só deixar ali seu comentário, participar com a gente. Esta é a semifinal do torneio nacional de beisebol 2015, categoria amador avançado. New Giants Verso e Tapetininga. Campo 2 acontece a outra semifinal, Bacamardes e Tomateiros. Ou seja que depois desse jogo aqui, claro com a definição do jogo de lá, questão aí de 10 a 15 minutos depois após o término, 15 a 20 minutos do término de um jogo, do último jogo dessas semifinais. E já iremos transmitir a final aí. O jogo da final, a grande decisão já irá trazer início aqui no campo 1 e você não vai perder nenhum detalhe aqui no site Travinha Esportes. Aí você vê o camisa número 93 aquecendo aí, o pitcher da equipe do Itapetininga, Chinichi. Chinichi. SH, tem que explicar esse negócio pra você poder pronunciar. Nós temos agora o número 14 da equipe do New Giants, vai dar início nessa parte alta da segunda entrada. Número 14, quem é ele Rafael? Gilmar Novellini, camisa número 14. E aí olha, mesmo deixando escapar, já consegue uma eliminação rápida, rápida desse melhor rebatedor da equipe do New Giants. Tá aí então a equipe de Itapetininga, uma rebatida fraca em cima do pitcher. Foi defensado fácil aí pro pitcher aí da equipe do Itapetininga e fazer a eliminação fácil aí na primeira base aí. Primeiro eliminado aí da equipe do New Giants. E agora no bastão nós temos o camisa número 11, Rafael, quem é ele? Leonardo Kobayashi, camisa 11, é a primeira base. Tá aí então, segundo rebatedor da equipe do New Giants. Foi fall ball, essa bola foi fall ball, essa bola. Foi lá pra trás. Eu não vi ela passando aqui por mim. Foi tão rápido que ela triscou aqui que eu já perdi a visão. Aí então tem uma bola, um strike, parte alta da segunda entrada, New Giants no bastão. E aí, ó. Outro fall ball. É, outro fall ball, mas tá afiado, hein? São dois strikes. É, são dois strikes, mas olha... Mais uma tentativa aí. É um detalhe aí pra eu poder tocar essa bola no fundão, ele tem jeito de rebater. Rebater bem. É, tá com vontade de bater, mas tá atrasado. É, tá um pouquinho atrasado. Olha lá o que eu falei. Foi fall ball. Fall ball. Um pouquinho mais pra direita. É, o que eu tô dizendo, tá atrasado, mas tá acertando, né? E é com força, não é aquela... Ele tem potencial. É a questão de acertar em cheio mesmo, porque olha só onde é que ele botou essa bola. Foi fall ball, mas vai conseguir aí, no mínimo, uma rebatida simples aí pra poder avançar na primeira. Quem sabe até a segunda base, que ela foi bem no canto. Se ela não tivesse saído ali, lá no defensor esquerdo, acho que não ia chegar a tempo não, porque foi lá perto do murão, mas acabou saindo. Essa bola, fall ball, nem uma bola, dois strikes, um eliminado. A equipe do New Giants, é quem está no bastão, com a camisa número 11. Camisa número 11, Leonardo Kobayashi, isso? Ainda, continua ele ainda. Ah, não, uma bola, dois strikes, bola alta. Olha, é o que eu falo. Nas quatro bolas que foram em direção a ele, que ele... Sendo que a penúltima ele não foi, bola alta, ele acabou não indo. Mas olha só, as quatro bolas ele acertou. Claro, duas pra trás, duas fall ball, mas... Três fall ball, não. Mas ele tem potencial, é aquele cara que, digamos, põe um pouco de respeito já no arremessador da outra equipe, né? Porque ele não é bobo. Ele acerta todas. Ah lá, conseguiu uma rebatida simples, primeira base conquistada. Agora nós temos o bastão, camisa número 69, da equipe do New Giants. Edgar... Momoy. Momoy, Edgar Momoy. Ali dando uma... Deixando esperto ali o jogador na primeira base. Vou mostrar aqui, eu tô ligado em tiro. Se eu bobear, roubo tua base. Olha lá, olha lá. Quase, hein? O pitch aí do Itapitiniga quer eliminá-lo aí, o rebatedor aí, camisa número 69, o Edgar do New Giants, hein? Tá na primeira que ele fez agora a corrida ali. Olha lá, boa rebatida, hein? Bem no meio, entre o defensor central e o defensor esquerdo, olha lá, ó. Então consegue uma boa rebatida, impulsionando o corredor da primeira pra terceira base. Mas ele consegue uma rebatida simples pra pegar a base, camisa número 63. É o camisa número 63 da equipe do New Giants, é isso? 69. 69. Edgar Momoy, é isso aí. Camisa número 69 da equipe do New Giants, conseguindo aí uma rebatida simples, impulsionando o corredor da primeira pra terceira base. Bom jogador esse camisa número 11, o Leonardo Kobayashi, hein? Interessante, tem muita visão de jogo. Correto. Vamos aí com o Júlio Pereira, o rebatedor designado aí, camisa número 88. E aí, Fall Ball. Aí você vê o Júlio, quem está no bastão aí, nós temos nenhuma bola, um strike, corredor na primeira e na terceira base, parte alta da segunda entrada. New Giants vs Itapetininga, semifinal do torneio nacional de beisebol 2015, categoria Amador Avançado. No campo 2, está sendo realizada a outra semifinal entre Bacamartes e Tomateiros. Daqui a pouquinho a gente traz a parcial desse jogo, pra você ficar sabendo aí, né? O título aí vai ser decidido, então. Estão na briga pelo título New Giants, Itapetininga, Bacamartes e Tomateiros. Está lá o arremessador da equipe do Itapetininga, está aí, mantendo esperto ali na primeira base. A China está esperto ali, observando o corredor na primeira base, quer fazer a eliminação ali na base. Estamos numa bola e um strike, o rebatedor aí designado Júlio Vereira, camisa número 88 aí da equipe do New Giants. Estamos então, uma bola, um strike e olha lá, acabou vacilando aqui. Não valeu esse sinal. Lamentou muito ali o camisa do Leonardo Kovayashi, que ele já ia comemorar o primeiro ponto da equipe do New Giants. Não valeu nada, nem também o avanço do corredor da primeira base pra segunda também. O que aconteceu ali, Rafael? O técnico fez um sinal aí pro rebatedor, falou, acerta qualquer bola e eu vou pedir pros corredores roubarem a base. Aí não deu certo, bateu pra fora, deu foul ball. Ele chegou a encostar então, não tinham visto que ele tinha que encostar na bola. Vamos ver se de novo vai repetir. E olha lá, hein. Tá aí o duelo. Corredor na primeira base com o arremessador da equipe do Itapetininga. Nós temos uma bola, dois strikes. E aí, meu amigo, fácil, fácil, fácil essa bola pro Intervaz ali fazer essa defesa. E eliminar o segundo rebatedor da equipe do New Giants. É, o rebatedor, o Júlio Pereira, ele não pegou bem na bola aí. Pegou, basicamente, mais na parte de baixo do taco. Essa bola foi chocha aí, o Intervaz fez a defesa fácil. Gostei da bola chocha. Então tá aí, tá agora a camisa número 42 da equipe do New Giants. Que é ele, Rafael? Camisa número 42. Camisa número 42 é o Hamilton Sakamoto, camisa número 42. Nosso catcher, receptor da equipe do New Giants. Isso é algo que o pitcher, pra poder entender, ele pode fazer quantas ele quiser isso aí, né? De tocar a primeira base. Pode, pode, pode. E isso acaba meio que... É uma estratégia interessante, né? Porque ele começa, ele meio que não sabe se ele vai tocar pra cá. O corredor, ele deixa muito inseguro ali, mais esperto o corredor da primeira base. É, na verdade, isso é uma ameaça, né? Pra eliminação. Então, o corredor tem que ficar esperto, observando a bola, pra onde que ela vai. Então, é pra deixar o corredor esperto. Ó, tô de olho em você e eu quero te eliminar, então... E aí, nós temos uma bola, nenhum strike. Dois eliminados. A equipe do New Giants no bastão, com camisa número 40 e... 42, Hamilton. 42, Hamilton. E aí, um fall ball. Acabou. Uma rebatida alta ainda. É, uma rebatida válida. Nós temos aí uma bola, um strike, então. Não, pode ser. Perfeito, perfeito. Comenta em cima do lance. Eu tenho falado tudo e eu só falo algo. Não, não, não. Mas aí, eu vou... Tá aí, mais uma ameaça aí, viu? Do arremessador da equipe do Itapetiningo, camisa número 93, o Ashino Shinichi. O Ashino Shinichi. Bola alta, duas bolas, um strike. New Giants aí. Uma rebatida simples pra tentar marcar, embatar a partida e marcar o seu primeiro ponto. Ai, ai, ai. Salvo? Salvo. Acabou deixando... Escapar a bola da mão ali, Rafael. É, ele saiu atrasado aí, mas se deu bem porque a defesa aí do... O Interbase aí não foi muito bom aí também. O arremesso foi bom aqui do Ketcher, mas o Interbase não fez a defesa ali pra fazer a eliminação aí do... Da equipe do New Giants aí, mas deu sorte. O corredor deu sorte aí. É, o corredor deu sorte, mas acreditou, né? Ele fez o dele. Fez, fez. Acabou fazendo o dele e acabou ali colocando o corredor então na segunda e o New Giants com o corredor na segunda e na terceira base. Nós temos agora aí contagem cheia, três bolas, dois strikes, dois eliminados e agora é assim, ó. Ou faz o ponto... Ou não faz nada. Ou não faz nada. Até aí você vê no detalhe o camisa número 42. O Hamilton. Sakamoto. Até ali na sua telinha, no detalhe. Sakamoto. Alongando as costas, pedindo pra esperar. Olha ali, todo o detalhe ali na concentração, na rebatida que é decisiva. E olha só. Conseguiu? Será? Se for eliminado, não vale nada. Então, o que que acontece? Perfeito a equipe de Itapetininga aí, ô Rafael. Foi, foi, foi. Segunda entrada aí, perfeita aí do Itapetininga. Não deixando nem fazer nenhuma corrida aí. Com o placar zerado aí pro New Giants aí. 1 a 0 para Itapetininga. Em compensação, a equipe do New Giants melhorou muito com relação à sua primeira entrada, né? Esse é o primeiro ataque. Conseguindo aí, bastante roubos de base. Colocando o corredor na segunda e na terceira. Trazendo bastante ameaça aí pra equipe do Itapetininga. E interessante o pitcher ali, como ele... Dentro dos jogos que nós pudemos acompanhar nesse final de semana. Nós tivemos muitos corredores, enfim, na primeira base. Que ameaçavam ir pra segunda. Mas esse, no caso, o arremessador da equipe do Itapetininga, ele tá muito ligado ali. Ele fica até esfriando até o jogo, digamos assim, né? Ele dá uma esfriada no jogo. Ele vai ali, leva a bola até a primeira base. Ameaçando ali, eliminar, né? Mas é uma estratégia diferente. Foi muitas bolas que ele tocou na primeira base ali, né, o Rafael? Sim, ele queria fazer já a eliminação total lá aí nas bases. Mas isso é bom. Isso é pra estimular mesmo os times aí, os corredores aí. Então, mas foi muito bom. Boa atuação aí. Fez o papel aí certo aí dele aí. Do time também aí, mantendo aí esse duas entradas sem deixar o adversário, o New Giants, fazer o ponto. Mas interessante, interessante o equilíbrio agora desse jogo até então. O New Giants, pelo menos, conseguiu dar mais emoção aí nessa, nesse seu segundo ataque. Nessa parte alta da segunda entrada. E agora vamos ver como é que vai sair na defesa. Vai dar início agora a parte baixa da segunda entrada com a equipe do Itapetininga no bastão. É o camisa número 92. Quem é ele, Rafael? É o camisa número 92 da equipe do Itapetininga. É o Márcio Sonoda. É, então, Márcio Sonoda. Nosso catcher, receptor aí da equipe do Itapetininga. Tá aí o avançador da equipe do New Giants, camisa número 16 da equipe do New Giants. O Jorge Hirata, ele pediu algum problema com a bolinha ali. Pediu pra trocar. Foi trocada a bolinha, é isso, né? Foi, foi trocada. Acho que ia deixar uma bola, talvez, do time dele aí, então. Ou gasta demais, né? Uma bola de confiança aí dele, então. E por isso, até então, fez o primeiro strike aí. Tá aí, então. Nós temos nenhuma bola, um strike. Bem fora da zona de strike essa bola, hein, Rafael? É bem fora, mas... Mas o nosso catch aí foi... Foi firme, pegou a bola aí. É o Hamilton Sakamoto, e olha ele que vai fazer a primeira eliminação. Tá aí, pediu. Quase teve um desentendimento. É, ele gritou na hora, né? Não é necessário, ele sai! É, é minha! Gritou aí, é minha! Sai daí, sai pra lá, sai pra lá. É, perfeito. É o correto mesmo, alguém tem que assumir aí. Então, o cara, o catch aí, ele assumiu aí a defesa e fez a eliminação aí do batedor aí do Itapetininga, o Sonoda. E agora nós temos camisa número 93 no bastão da equipe do Itapetininga. Quem é ele, Rafael? É o Ashino Shinichi, o nosso arremessador aí. Tá aí, então. Vamos conferir como é que é. Olha, a minha sombante ali, hein? Nós temos uma bola, né? Um strike. Parte baixa da segunda entrada. Com um eliminado já, a equipe do Itapetininga. Bela arremessa aí, Rafael. Bom strike aí. Uma rebatida aí. Mas esperou. Quis dar uma olhada aí, observada aí. Ai, ai, ai. Essa bola voltou e acabou dando ali na perna dele. E machuca, né, Rafael? Essa bola do beisebol, hein? Ah, com certeza. Temos aí uma bola, dois strikes. Essa é a equipe do Itapetininga, quem está no bastão. Mais uma vez aí, bem fora da zona de strike. Bola alta. Mas o catcher tá ligadão ali, hein, Rafael? O cara tá vivo aí, hein? Mas também se ele escapar, não tem nenhum corredor nas bases, então não tem problema. Fez um strikeout aí. Camisa no... É, bom arremesso, hein? Bate baixa da zona de strike. Acabou induzindo aí o... O arremessoador 16 aí do New Jacks, que é o Jorge Hirata, fez a eliminação primeira. Segunda eliminação aí do... Da equipe do Itapetininga. E agora nós temos camisa número 85 da equipe do Itapetininga, é o Rafael Haddad. A equipe do Itapetininga, com dois eliminados já, uma bola, nenhum strike. Tá aí no detalhe aí, o Rafael Haddad. E aí consegue uma rebatida, uma rebatida boa ali, hein? Acabou passando já pelo Interbase. O defensor central conseguiu pegar a bola, mas conseguiu aí colocar um corredor na Pega Base. A equipe do Itapetininga, uma rebatida simples do Rafael Haddad. E agora nós temos camisa número 89 no bastão. Quem é ele, Rafael? Camisa número 89 da equipe... Ah, sim. Agora é do Eduardo Sonoda. Agora é do Eduardo Sonoda. Tá aí no detalhe pra você aí. Ele é o irmão do Márcio. Márcio Sonoda. Então você vê o Eduardo... Que um catcher. Eduardo Sonoda, um detalhe na sua telinha. Belo arremesso, hein? Belo arremesso. Nenhuma bola, um strike. Dois eliminados, a equipe de Itapetininga, quem está no bastão. Eita, quase acertou essa bola no rebatedor. Uma bola, um strike. É, não, não. Muito baixa, muito baixa a bola. Não foi, será? Foi bola. Duas bolas, um strike. Acabou tentando induzir o erro ali, hein? Bola duvidosa aí, mas foi uma bola fora aí. Essa também foi quase próxima aí da zona de strike. É, mas ela abriu muito depois aqui na chegada da home plate. Ela acabou abrindo bastante na zona de strike, ela acabou abrindo bastante. Nós temos aqui, nós ficamos, pra você entender, nós ficamos de costas, né? Ficamos nas costas aqui do rebatedor. E você aí na sua telinha pode acompanhar, tanto pelas costas, pela frente. Enfim, todos os ângulos aí, esse duelo entre arremessador e rebatedor, aqui no site Travinha Esportes, né, Rafael? É, uma visão privilegiada aí, com todos os ângulos aí na sua tela aí. A grande transmissão aí da Travinha Esportes. Olha lá, mantendo esperto lá o corredor da primeira base da equipe do Itapetininga. Nós temos contagem cheia. Três bolas, dois strikes, dois eliminados. Um corredor na primeira base, a equipe do Itapetininga. Estamos na parte baixa da segunda entrada. Uma quarta bola ruim aí, então o 89 aí, o Eduardo Sonoda ganhou a base aí. Primeira base aí, com quatro bolas ruins aí. É, isso aí. No arremesso do New Giants ou Jorge Hirata. E Rafael, no campo dois, a equipe do Tomateiros, após a segunda entrada encerrada, vai vencendo a equipe do Bacamartes pelo placar de 4x1. É isso aí o pessoal aqui, confirmando aqui então. Portanto, é outra semifinal que ocorre neste mesmo momento. No campo dois, Bacamartes e Tomateiros vai vencendo a equipe do Tomateiros pelo placar de 4x1. E aí, olha só agora. Peça um arremesso aí. Indefensável aí do catcher do New Giants, o 42 aí, o Sakamoto aí. O Sakamoto não conseguiu segurar essa bola aí. E dando condição aos corredores aí da equipe do Itapetininga aí. É, e você vê aí, corredor agora na segunda e na terceira base, a equipe do Itapetininga aí. Colocando aí um pouquinho de pressão, mesmo com dois eliminados, tendo seus primeiros dois rebatedores eliminados ali de forma rápida. Agora começou a se recuperar aí, nessa parte de baixo da segunda entrada, a equipe de Itapetininga. E aí está com o corredor na segunda e na terceira base. Nós temos uma bola, nem um strike. E aí passa no vazio. Uma bola, um strike. O bastão aí do Itapetininga é o Shinji Konsegawa. Camisa de ouro 82 aí. Shinji Konsegawa. É, não. Duas bolas, um strike. Pessoal da equipe do New Giants no seu reservado ali, apoiando o pitcher. A equipe já do Itapetininga colocando pressão no pitcher do New Giants. E olha só que rebatida, hein? Anotando mais um e dois pontos a equipe de Itapetininga, Rafael. Essa jogada, hein? É, 82 aí. O Shinji Konsegawa aí conseguiu uma rebatida válida aí, trazendo dois pontos para a sua equipe. Mais dois pontos. Três pontos no total aí da equipe de Itapetininga nessa segunda entrada, hein? É, isso aí. A equipe de Itapetininga mostrando uma recuperação muito interessante. No momento que teve dois rebatedores eliminados logo de cara, né? No começo dessa... No começo do seu ataque. E agora ele conseguiu se recuperar. Colocou o corredor na segunda e na terceira base. E agora ele consegue dois pontos nessa rebatida muito boa, né? Do camisa número 82. O Shinji Konsegawa. E olha lá. 72 aí, o Shigeon aí tentou fazer uma rebatida lá no... É, acabou. Já no defensor externo aí, mas foi defendida por... O defensor externo da equipe do New Giants aí, o Vitor Villar. Camisa número 57 aí da equipe do New Giants. Tá então encerrada essa segunda entrada com a equipe do Itapetininga vencendo pelo placar de 3 a 0. Interessantíssima recuperação da equipe do Itapetininga no final dessa segunda entrada, hein, Rafael? É, mantendo aí, né, as duas entradas aí com pontuação aí. E tá muito forte aí, o New Giants dando condições aí pra eles pontuarem aí. Mas é, vamos ver. Ainda temos muito jogo aí pela frente aí. Vamos ver o comportamento aí do New Giants. Vocês conseguem reverter o placar aí, esse... De 3 a 0 aí, a vantagem de Itapetininga. Você vê na sua telinha aí o placar aí, ó. Primeira entrada, New Giants 0, Itapetininga 1. E na segunda entrada, New Giants 0 e Itapetininga 2. Três pontos, resultado parcial aí. A equipe de Itapetininga. É isso aí, esta é a semifinal do torneio nacional de beisebol, categoria Amador Avançado. No campo 2, lembrando que no campo 2 ocorre a outra semifinal entre Bacamartes e Tomateiros. Até então, após a segunda entrada já finalizada, a equipe do Tomateiros vence pelo placar de 4 a 1. E você pode baixar o aplicativo do site Travinha Esportes e ter em suas mãos todas as emoções das nossas transmissões, além do acesso aos nossos conteúdos disponíveis em nosso portal, tudo isso na telinha do seu celular. Para a plataforma Android, basta procurar por Travinha Esportes na loja da Google Play e fazer o download. Já para as demais plataformas como o iOS, você precisa acessar o link app.vc.travinhaesportes. Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal. E já temos início na parte alta da terceira entrada com a equipe do New Giants no bastão, Rafael. É o camisa número 57. 57, o Vitor. E o Vitor que acabou já dando tchau ali. Nem esperou a segunda bola aí, já rebateu logo de primeira, mas não fez uma boa rebatida, foi eliminado aí. Primeira base. O Vitor Vilar da equipe de New Giants. E agora no bastão, camisa número 24 da equipe do New Giants. Claudio Morazawa. Tá aí então no detalhe para você. O Che, tá aí. O Che, é. O Che. O Che Gaúcho aí. Rapaz, fiquei curioso. Será que é Gaúcho? Vamos perguntar para ele. Joga aqui no New Giants, atuante, acho que não. Você fala Bah, então, e é Gaúcho mesmo. É Bah. Pois é, Gaúcho. Aí então, o Claudio Morazawa. Nós temos já uma bola. Duas bolas agora, isso. Duas bolas e um strike. Um eliminado. A equipe já do New Giants, que precisa aí, marcar um ponto aí para poder colocar um pouquinho de pressão no jogo, né? De emoção, não, até emoção tá que a equipe do New Giants conseguiu fazer uma segunda entrada muito boa para as mesmas, não tendo marcado nenhuma, não tá nenhuma corrida, né? Mas conseguiu rebatidas interessantes ali. Principalmente com o número 11 aí da equipe do New Giants, o rebatedor, o Leonardo Kobayashi. E olha lá, o defensor central. Acaba eliminando aí, segunda eliminada da equipe do New Giants, Rafael. É, o defensor central, o Shiguel, na Gaxi, mas fez uma eliminação aí lá no defesa aí, do arrebatido do Claudio Morazawa, a camisa número 24 aí. E agora no bastão nós temos a camisa número 51 da equipe do New Giants. Deixa eu confirmar se eu sei. É o 51, sim. É o Ricardo Hirata. Ele queimou para o bastão aí a equipe do New Giants com nenhum corredor, já com dois eliminados. O que não quer dizer absolutamente nada, porque há pouco nós tivemos também a equipe do Itapetininga tendo seus dois primeiros rebatedores eliminados. E aí conseguiu, depois de uma recuperação interessante, já notando dois pontos. A parte baixa da segunda entrada. É, ficou meio ali indeciso se ia fazer um bancho, se ia para rebatir, se não ia para rebatir, acabou. Acertando a bolinha aí, então, um strike aí para ele. É isso aí, aí no detalhe, aí o Hirata. Camisa número 51 da equipe do New Giants. Nós temos uma bola, um strike, dois eliminados. Muito alta essa bola, muito alta. Duas bolas, um strike. Strike, duas bolas, dois strike. Esse é o Ricardo Hirata, o camisa número 51 no bastão. Contagem cheia, três bolas, dois strikes. E você viu o árbitro no detalhe, avisando ali, contagem cheia, três a dois, para o arremessador. Alta bola, quarto arremesso ruim. Ganha a base, hein. Ganha a base aí, camisa número 51, o Ricardo Hirata da equipe do New Giants. Próximo aí, bastão, camisa número 12. Camisa número 12. Ah, rebatedor de emergência, o novo rebatedor da equipe do New Giants. Camisa número 12. Flávio Yoshimura. Flávio Yoshimura, camisa número 12 da equipe do New Giants. No lugar aqui do... do Rodrigo Neto. Tá aí, então. Nós já temos aí um... Tem uma bola, um strike. Então, Flávio Yoshimura. Um bastão para a equipe do New Giants. Olha aí, ó. Quase a primeira base acabou eliminando aí o corredor do New Giants. Camisa número 88 da equipe do Itapetininga. É a primeira base ali. Camisa número 88 é o Ricardo Lopes. Aí consegue uma rebatida. E acabou que arremesso ruim. E olha, meu amigo, vai acabar anotando o seu primeiro ponto aqui. A equipe do New Giants consegue anotar o seu primeiro ponto. E comemora muito a chegada. Tá aí, então. E que rebatida. Fez a rebatida. 51 do New Giants aí. O Ricardo Hirata trazendo o primeiro ponto para a sua equipe. É isso aí. O Ricardo Hirata anotando aí o primeiro ponto para a equipe do New Giants. E, na verdade, a rebatida acabou sendo simples. E com um erro ali. Foi do Interbase, se eu não me engano. Acabou sendo o Interbase. Acabou lançando errado para o defensor da primeira base. E acabou dando esse ponto aí de graça para a equipe do New Giants. Um erro na defesa da equipe do Itapetininga, Rafael. Deveria ser uma eliminação tranquila aí. Mas fez um péssimo arremesso aí para a primeira base. E indefensável, que assim, acendendo a corrida aí. E um ponto aí para a equipe do New Giants. Primeiro ponto do New Giants nessa terceira entrada. Tá aí. Agora o Gilmar Novellini. Gilmar Novellini é quem está no bastão para a equipe do New Giants. Repetindo também o feio da equipe do Itapetininga, que teve seus dois primeiros rebatedores eliminados logo de cara, né? No início da entrada. O New Giants fez o mesmo. Acabou aí tendo seus dois primeiros rebatedores eliminados. E agora já colocou o quê? Um corredor ali também na terceira base. Anotou um ponto. Mas uma falha defensiva da equipe do Itapetininga. Uma falha que acabou custando um preço aí. Colocou o New Giants na partida nessa entrada. Com possibilidade aí de anotar mais um ponto aí. Uma vez tem um corredor na terceira base. Nós temos aí duas bolas, nenhum strike. E agora três bolas, nenhum strike. Conseguiu o seu primeiro strike aí. O arremessador da equipe do Itapetininga. Três bolas, um strike. Dois eliminados. A equipe do New Giants no bastão, com o corredor ainda na terceira base. E aí, meu amigo. Quarto arremesso ruim. Avança a primeira base o Novellini. Gilmar Novellini. Acaba indo na primeira base aí, comemorando aí com o seu treinador. E agora o New Giants com o corredor na primeira e na terceira base. E olha quem vai pro bastão. É a camisa número 11. É o Leonardo Kobayashi, ele que tem um potencial aí nessa rebatida. Mostrou isso na primeira entrada. Agora eu vou passando no vazio. Ele é o quarto rebatedor, na verdade, na ordem, né? O quarto ou quinto? Quinto rebatedor na ordem da equipe do New Giants. Alta bola. Uma bola, um strike. Dois eliminados. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações aí pra saber o resultado parcial da outra semifinal que acontece no campo dois entre Bacamartes e Tomateiros. Até então, após a segunda entrada finalizada, o Tomateiros estava ganhando o Bacamartes pelo placar de 4x1. Tentou a rebatida e olha só que eliminação do primeiro. Olha que eliminação, hein, Rafael? O defensor da primeira base acreditou, foi até o muro e conseguiu eliminar o terceiro rebateiro da equipe do New Giants. É, o Ricardo Lopes aí, da primeira base da equipe da Itapitiniga, fez essa defesa aí. Maravilhosa. Maravilhosa, acreditou. Acreditou, foi até o muro aí, mas pegou a bolinha aí, não deixou cair aí, fazendo a terceira eliminação aí da equipe do New Giants. Enquanto muitos não acreditam, ele foi lá, acreditou, foi lá perto do muro e acabou pegando essa bolinha aí e eliminando o terceiro rebateiro da equipe do New Giants. Finalizando a parte alta da terceira entrada. E é isso aí, pessoal. Você pode acompanhar aqui o site Travinha Esportes através de nossas redes sociais. No YouTube, assine o nosso canal através do link www.youtube.com.br No Facebook, basta procurar por Travinha Esportes e curtir a nossa fanpage com mais de 7 mil fãs, quase 8 mil fãs ali, tá quase 7.900, tá quase, quase com 8 mil fãs a fanpage do Travinha Esportes. E para seguir o Travinha no Twitter, acesse twitter.com barra travinha underline esp, repetindo, twitter.com barra travinha underline esp. Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal. Vamos dar início agora à parte baixa da terceira entrada com a equipe do Itapetininga no bastão, camisa número 80. Quem é ele, camisa número 80 da equipe do Itapetininga, Rafael? Aí você vê ele no detalhe. Toshio Adachi é o camisa 80, é o Interbase. Tá aí uma bola, né? Um strike. Vira o arremesso. Essa parte baixa da terceira entrada. Essa bola aí, hein? Passou perto aí, hein? Já vê que esquivou aí. Passou perto, se esquivou. Pegar bem no capacete aí, hein? É, eu acho que não tem tanta sorte para ver o que vai acontecer. Pelo menos tendo capacete, viu? Duas bolas, nem um strike. O swing aí, uma vez. O árbitro não interpretou como swing válido. É, ele não chegou a girar, né? Foi inválido, então. Foi anotado a terceira bolinha. A terceira bola ruim. Aí, rebatida válida. Avançando aí, uma rebatida simples. Conseguindo alcançar a primeira base. Primeira base aí da equipe do Itapetininga, aí o Toshio Adate. Camisa 80, conquistando aí a primeira base. Um corredor na primeira base da equipe do Itapetininga. É isso aí. Agora nós temos no bastão o camisa número 88, o Ricardo Lopes. É ele quem vai para o bastão agora aí. A equipe do Itapetininga, então, já conseguindo colocar isso, né? Uma eliminação, colocar o corredor na primeira base. Uma bola, né? Um strike. Eita, mas que falha, hein? Olha só agora. Consegue passar pela segunda e vai em direção à terceira base. O camisa número 80, o Toshio Adate, da equipe do Itapetininga. E essa falha aí, Rafael? É, o arremessador aí da equipe do New Giants, aí o Jorge Hirata, tentou fazer uma eliminação aí do corredor aí do Itapetininga, mas se deu mal, jogou muito ruim, indefensável da primeira base aí do New Giants. E cedendo assim a corrida aí, duas bases aí. O Adate conquistando a terceira base aí. Olha esse arremesso aí. É, esse arremesso, ele foi muito... O Sakamoto aí conseguiu fazer a defesa aí. Obrigado, bom catcher da equipe do New Giants, hein? Muito obrigado, né? É, a equipe aí do... nosso... nosso arremessador aí da equipe do New Giants. Acabou falhando ali, colocando um corredor na terceira base, olha só, hein? Essa falha aí na... na tentativa de eliminação na primeira base aí. E a rebaipá, acabou passando pela Interbase, e aí vem o Itapetininga pra anotar mais um ponto e ampliar o marcador pra 4x1. Esse ponto foi anotado pelo camisa 80, Toshio Adate, Rafael. É, arremessador, é, rebatida e válida, passou pelo Interbase, indefensável do Interbase. Acendendo essa corrida aí, mais um ponto aí pra equipe do Itapetininga aí, 4x1. E agora nós temos no bastão camisa número 88... Ah, 78, camisa número 78 da equipe, o Emerson Maçom, é ele quem vai pro bastão aí, a equipe do Itapetininga. Itapetininga com o corredor na primeira base, e o Emerson aí, é quem vai pro bastão agora, e sem nenhum eliminado a equipe do Itapetininga, hein? Conseguiu anotar um ponto sem ter nenhuma eliminação até agora, Rafael. É, está com um bom, bom, bom aí, jogo aí nessa quarta entrada aí. Não, na terceira entrada aí, no ataque de Itapetininga aí, nenhum eliminado aí, ainda podendo fazer mais pontos aí. Ganhando mais uma vantagem aí, em cima do New Giants. A equipe de Itapetininga vai manter uma regularidade, vem pontuando em todas as entradas, hein? Primeira entrada ganhou por 1x0, a segunda entrada por 2x0, e agora, nessa terceira entrada, empata em 1x1 com a equipe do New Giants. Esta é a semifinal do torneio nacional de beisebol, categoria Amador Avançado. No campo 2 acontece Bacamartes e Tomateiros. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre o resultado parcial desta outra semifinal, entre Bacamartes e Tomateiros. A roubada aí do camisão 88 do Itapetininga, mas a bola chegou aí na defesa do Interbase, mas não fez a eliminação, então o 88 aí do Itapetininga chegou antes aí na base aí, o Ricardo Lopes conquistando a segunda base, a roubada da base. É, tá aí, coloca o corredor, ele tá lá na segunda base, então a equipe do Itapetininga. Duas bolas, um strike. Está no bastão, camisão 78, Hermeson Masson. E aí, ó, a informação que chega agora no campo 2, Bacamartes e Tomateiros. Estamos abrindo a quarta entrada lá e continua 4x1 para a equipe do Tomateiros. Essa é a outra semifinal que acontece no campo 2 aqui do centro de treinamentos da Iacult. Nós temos agora aí três bolas, um strike. E aqui você acompanha, também, o placar está 4x1 também aqui, só que para a equipe do Itapetininga. Por enquanto, então, aí, Tomateiros e Itapetininga. Seria a final do torneio de São Paulo, mas é muito cedo, tem muito jogo pela frente. Muita coisa pode acontecer. Então, isso é apenas o resultado parcial. Olha lá, a equipe de Itapetininga consegue nesse quarto arremesso ruim aí. Coloca o camisão número 78, o Emerson Masson vai para a primeira base e acabou impulsionando lá um outro corredor da equipe do Itapetininga para a terceira base. Portanto, corredores na primeira e na terceira base sem nenhuma eliminação a equipe do Itapetininga. Agora no bastão, camisa número 92. Quem é ele, Rafael? Camisa número 92 da equipe do Itapetininga. Márcio Sonoda. Então, Márcio Sonoda. Itapetininga com uma boa situação. de anotar mais uma corrida aqui e ampliar esse placar, hein? Ameaçou ali dar um bante. Mas a bola foi muito ruim aí, então não segurou essa bola aí. E aí nós temos uma bola e nem o strike. A rebatida alta demais. Será que chega o defensor? Chegou o defensor central. Acabou eliminando aí. Primeiro eliminado da equipe do Itapetininga. E essa jogada aí? Comemora muito lá. Aí você vê na sua telinha o camisão número 57 da equipe do New Giants. Defensor central é o Vitor Vilar. É isso aí? Vitor? Vilar. Vitor Vilar foi quem fez essa eliminação, esse fly-out. Eliminando aí o primeiro rebateu da equipe do Itapetininga. Agora no bastão nós temos o camisa número 93, Rafael. O que é o camisa número 93 da equipe do Itapetininga? Boa China Chinich. Boa China Chinich. O camisa número 93. É o arremessador aí. Primeiro arremesso aí. Bola muito alta. Uma bola, nem um strike. Corredores na primeira e na terceira base. A equipe de Itapetininga apenas um eliminado. É. Arremesso muito fraco aí do Ket aí. Essa roubada do... Acabou sendo salvo na segunda base. Ele não teve muita vontade de arremessar, fazer uma eliminação lá na segunda base ali. Então, o Achei não conseguiu roubar a segunda base facilmente. Bom arremesso, bom arremesso. Duas bolas, um strike. strike. Essa é a semifinal do torneio nacional de beisebol. Categoria amadora avançado. New Giants versus Itapetininga. Itapetininga é quem está no bastão. Tentou ali um bunch. Acabou não conseguindo. Continua ali duas bolas, dois strikes. camisa número noventa e três da equipe do Itapetininga. O Ashino Shinichi. 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 Ele tentou fazer um banto, um sacrifício aí, mas não deu certo. Foi o fall ball aí, então os corredores tinham que voltar para as bases aí. Vamos tentar. Vamos ver se vai tentar mais uma vez aí. Eita. Levou a bolada aí. Levou a bolada. De topor. Vamos falar. Não, deixa eu entender. Eu fiquei olhando aqui agora que não é valer a corrida aqui. A corrida do camisa do meu oitenta e oito da equipe do Itapetininga. Ele pensou que fosse um... É, o Ricardo Lopes tentou... Um arremesso aí simples aí, mas como o... camisa número... noventa e três o Ashino recebeu a bolada aí, então... E agora bases lotadas, hein, Rafael? Tem a equipe do Itapetininga uma situação muito boa no jogo com apenas um eliminado, hein? É, uma eliminada, bases cheias aí, pode pintar aí mais um ou dois pontos aí para a equipe do Itapetininga. É, e tá aí. Agora aí o pessoal reunido ali da equipe do New Giants, ali no montinho, perto próximo ao montinho, catra arremessador e o camisa número oito ali da equipe do New Giants. O que é que eu... Deixa eu ver aqui quem é o camisa número oito. É o... Caio Lima. Acho que ele tá como auxiliar técnico aí, auxiliando aí as novas instruções aí. A situação também meio crítico para a equipe do New Giants, né, que tá com bases lotadas aí, né, base lotada. Fazem três pontos de desvantagem, hein. Então... Acho que vai fazer uma troca aí. Troca de pitch, parece. E você quer transmitir o seu evento ao vivo esportivo na web, igual ao torneio nacional de beisebol? Então entre em contato com a equipe do site Travinha Esportes através do nosso e-mail contato arroba travinha ponto com ponto br para saber como. Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal. Tivemos a alteração aí, novo arremessador da equipe do New Giants aí. E aí nós tivemos aí o camisa número 39 é quem vai assumir agora a responsabilidade de arremessar pela equipe do New Giants. É a alteração aí da defesa, então, é... O arremessador vai para a terceira, o terceira ele sai, vai para o banco e entra o novo arremessador, Alessandro Rossi, camisa número 39 aí, na sua telinha aí. Tá ele aquecendo o braço aí, tentar mudar um pouco essa situação nessa entrada, porque ela é uma entrada que pode definir a partida, inclusive, né? Ainda mais com essa equipe de Itapetininga aí, que é uma equipe muito experiente. Você observa que ela ontem conseguiu abrir uma vantagem pela equipe de Farmim, sobre a equipe de Farmim e conseguiu manter, conseguiu manter uma regularidade ali, manter uma diferença considerável de pontos. Então, o New Giants está fazendo certo, acho que está mudando no momento certo, tentando alguma coisa agora para não deixar abrir demais o marcador, né, Rafael? É, então, acho que o técnico viu, observou e fez uma estratégia aí, então, trocando de arremessador para ver se nessas próximas entradas aí, consiga fazer as eliminações fáceis aí, não deixando mais pontuação em desvantagem aí para a equipe do Itapetininga. equipe do Itapetininga que vai para a camisa número 85, agora para o bastão, camisa número 85 da equipe de Itapetininga é o Rafael Haddad. Bases lotadas nesse momento, a equipe, para a equipe de Itapetininga, que tem uma situação muito boa no jogo com apenas um eliminado, vai vencendo pelo placar de 4 a 1, com boas chances aí de aumentar o marcador, situação complicada aí, muita pressão para cima do novo pitcher aí da equipe do New Giants, camisa número 39 da equipe do New Giants, Alessandro Rossi é isso? Correto. Alessandro Rossi arremessando por baixo também, não fez um bom arremesso aí, mas a bola desviou aí, pegou aí no catcher aí, só que a bola não foi para trás, andando na condição de corrida aí, na equipe do Itapetininga. Nós temos uma bola, nem um strike, estamos na parte de baixo da terceira entrada, New Giants versus Itapetininga, Itapetininga no bastão, semifinal do torneio nacional de beisebol 2015, categoria amador avançado que você acompanha ao vivo e com exclusividade aqui no site Travinha Esportes. Nós tivemos duas bolas, nem um strike, terceiro arremesso aí, ruim, nós temos aí já uma hora e seis minutos, uma hora e seis minutos já de jogo. aí você vê esse grito ao fundo aí, é o da terceira base colocando pressão ali e olha só, quarta arremesso ruim e aí mais um ponto acaba anotando a equipe de Itapetininga, pois estava com bases lotadas, quarta arremesso ruim, o rebatedor foi para a primeira base, logo o da terceira base tem que andar para algum lugar, ele andou para a home plate anotando mais um ponto para a equipe de Itapetininga, Rafael. E agora vai para o bastão, camisa número oitenta e nove. Oitenta e nove é o é o Eduardo Sonoda. Então Eduardo Sonoda e continuou com bases lotadas, a equipe de olha só, olha, poderia ter, e rapaz, olha a terceira base dormindo. Olha só a confusão aí, olha a confusão. Acabou dormindo ali, acabou dormindo, poderia ter arriscado esse ponto aí, a equipe de Itapetininga, mas ok, foram cautelosos. Foi porque o catch aqui foi e segurou bem a bola que não deixou escapar muito aqui para o fundo, aqui atrás, aqui então, além de ficar vivo com a bola, observou aí o corredor aí na terceira base aí, então, ele foi olho para, olho para o olho aí, não vou ficar na base ali, não vou arriscar. E olha só, olha aí, olha aí, mais um ponto aí, mais um ponto anotado pela equipe do Itapetininga com o camisa número 78, camisa número 78, o Emerson Masson, tá aí então, olha só, que coisa aí, que falha aí, Rafael. Peço um remesso aí do 39 aí, o Alessandro aí, que o Sakamoto não conseguiu defender, aí cedendo mais um ponto aí para a equipe do Itapetininga. E agora nós temos aí duas bolas, um strike, corredor na primeira e na terceira base, 6x1, ampliando aí, esse score aí, né, a equipe de Itapetininga. É, Itapetininga tá firme aí no bastão aí, no ataque aí, fez já 3 pontos aí, essa terceira entrada aí, um eliminado só. É, duas bolas, um strike. 39 ainda, o Sonodo ainda no bastão. Qual deles? Imagina aí. O Eduardo, o Eduardo Sonodo ainda no bastão. Aqui tem o Márcio Sonodo em mão dele, que é o Camisa no 92. Sobeu a bola, e aí? O Ketcher vai fazer a defesa, fez, eliminação aí, passo aí para a equipe do New Giants, eliminando o rebatedor aí, o Eduardo Sonodo, da equipe do Itapetininga. Então, importante a eliminação essa da equipe do New Giants, precisando aí, dar um basta nessa entrada aí, porque está, está complicada aí a situação da equipe do New Giants, dilatou um pouco mais aí o, o marcador, o placar tá 6x1, eu, o que que foi isso aí? Isso foi um aquecimento, não foi, não foi válido isso, né? Foi aquecimento. Ah, bom, porque agora eu não, eu não tô acreditando no que eu, ah, não, ele tá, não, ele tá querendo ceder a corrida aí com o batedor 82, porque esse 82 pode, faz a diferença aí. Não, e tá certo, tá certo, tem que usar, tem que usar a cabeça nesse momento do jogo, porque agora se levar aí mais aí, consegue uma rebatida, leva mais dois pontos, aí fica muito difícil a situação, uma situação que tá difícil, fica mais complicada ainda, vai tentar uma, uma reação na partida. Tá certo, tá certo, vai preferir, optou por deixar bases lotadas aí pra equipe do, do Itapetininga, o camisa número 82 aí, o rebatedor, que acabou aí o pessoal respeitando muito, o Shinji Koseogawa, ele acabou indo lá pra primeira base, e aí, Rafael, e aí ele lamentou, né? Na verdade, é uma estratégia aí, porque agora, como tá dois eliminados, qualquer bolinha de eliminação, só pisar na base, só aí já encerra o jogo, então, só que, o New Jersey tem que segurar bem essa bola, não pode deixar escapar aí, como essa, esse arremesso aí, ruim aí, já ia ceder mais um ponto aí, mas é bem que o Sakamoto segurou aí a bola. O bastão aí, o camisa do 72, é o Shigeo Nagashima, umas duas bolas, nenhum strike. É, não tá com o braço muito bom, nosso amigo, eu, Alessandro Rossi, camisa do 39, da equipe do New Giants, é complicado você entrar num jogo, equilibrado como esse, no meio da partida, assim, você ter que entrar, e acertar já o braço, é, complica, né, o Rafael? Opa, tem um strike aí, pensando que era uma bola fora, o 72, ele pensou que ia andar, ia ganhar uma base, mas que nada. Ele precisa tentar, ele precisa arriscar aí, porque um arremesso ruim aí, já força mais um ponto pra equipe, do, olha só. Peço, peço um arremesso mesmo. E aí, mais um ponto, não, peraí, peraí, peraí que andou, relaxa. Não, esse aí foi um, é, normal, normal isso aí, recebendo essa quarta bola aí, então, como a base estão cheia, então, tem que ceder o lugar da base, então, enfim, o 83, mais um ponto. 93, 93, trouxe o ponto aí pra equipe de Itapetininga, mais um sétimo ponto aí, tá aí, 7x1 pra equipe, prejuízo aí pro New Giants. Tá aí, 7x1 então pra equipe do Itapetininga, caminhando muito bem essa vitória aí, muito consistente nessa entrada, é 4x1, nessa parte de baixo dessa entrada, então, New Giants conseguiu anotar um ponto aí, e a equipe agora de Itapetininga, consegue quatro pontos, tem dois eliminados, mas tem bases lotadas, ou seja, mais uma rebatida simples aí, pode provocar, mais um ou dois pontos aí, aumentando ainda mais, não é, esse score, então, complicou um pouco a vida do New Giants, nessa entrada aí, Rafael? É, o técnico, o senhor da técnica foi, reuniu o pessoal lá, acho que vai trocar, trocou, realmente trocou, o arremessor do Alessandro Rossi, saiu, ele não confiou mesmo, não entrou bem, não entrou bem mesmo, entrou bem frio aí, e aí vai ser um substituído, número dois, novo, secando, número dois, secando foi para chota, chota para a fita, alteração aí da defesa, novo, segunda base, número, camisa número dois, da equipe do New Giants, Enio Momoi, fizeram uma alteração aí, interna aí, segunda vai para interbase, interbase para arremessador, novo arremessador, da equipe do New Giants, camisa número vinte e quatro, número vinte e quatro, número vinte e quatro, vinte e quatro, é o Claudio Morazawa, o Che, aí, é o Che, é o Che, ele quem vai para, acho que vai hein Che, para o arremesso, é que é sendo, acho que ele vai hein, vamos ver, tem que ser né, se não ferrou, é agora, ou não, tem que ter, o New Giants precisa urgentemente, de uma reação, uma eliminação já, logo para respirar, não pode levar mais, não pode levar mais ponto aí não, porque, está complicada, a confissão complica mais, a vida do New Giants, nós estamos em uma semifinal, agora não tem mais essa, tentar recuperação, perdeu agora, vai disputar, já está fora né, está fora da disputa, parcialmente fora, está, parcialmente fora, perdeu esse jogo, não tem mais tentar recuperação, já era, então esse jogo agora é tudo ou nada, e o New Giants aí está tentando, tentou, com a substituição, com o Alessandro Rossi, não deu certo, agora, tenta aí com o Claudio, Morazawa, Morazawa, que estava no Interbasa ali, então, vai tentar, enfim, tem que tentar, se a coisa não está funcionando, tem que trocar de uma vez, não dá para ficar, vai ficar esperando muito tempo não, porque o prejuízo já está grande, ele pode aumentar mais ainda, então, bases lotadas aí, você vê no placar, bases lotadas para a equipe, de Itapetininga, nessa parte baixa, da terceira entrada, dois eliminados, e agora, quem vai bastar o camisa número 80, da equipe do Itapetininga, é o Toshio Adate, Começou mal aí, começou aí com bola baixa aí, começou mal aí, esse arremesso aí do Claudio aí, 80 aí na sua telinha aí, com 80 do Itapetininga aí, Toshio, é um pouco alta, um pouco alta, duas bolas e um strike, esta é a semifinal, do torneio nacional de beisebol, categoria amador avançado, New Giants, e Itapetininga, Itapetininga quem está no bastão, no campo dois acontece, a outra semifinal, entre Bacamartes e Tomateiros, por enquanto vitória parcial de Tomateiros, pelo placar de 4 a 1, nós temos aí três bolas, nem um strike, começa mal o nosso, o nosso Claudio Murazawa, o Tchê, aí, e aí meu amigo, é mais um ponto para a equipe, do Itapetininga, com esse arremesso ruim, bases lotadas, complicada a vida do New Giants, hein ô Rafael? Muito complicada, pensei que essa alteração, novo arremessador, ia fazer essa eliminação logo, de vez, essa terceira eliminação, mas não veio aí, mas com os quatro arremessos ruins aí, começou muito mal aí, o arremesso do Claudio, Morazal, aí, da camisa 24, do New Giants. E agora nós temos o Ricardo Lopes, 88, quem passou ali, que anotou esse ponto, para a equipe do Itapetininga, foi o camisa número 85, Rafael Adate, consegue uma boa rebatida, para mais um, dois, e, três pontos, a equipe do Itapetininga, uma rebatida dupla, do camisa número 88, Ricardo Lopes, e aí nós temos o 72, o 80, camisa 72, nós temos aqui, é o Shigeo Nagashima, e o camisa número 80, que passou aqui, Toshio Adate, outro, não consegui ver lá, deixa eu ver ali, é um 92, não, 92, é que vai para o Bastão agora. o Shinde Kosegawa. Tá aí, então, o Shinde Kosegawa, é meu amigo, aí complicou um pouco a situação, 11 a 1, é o placar. Ricardo Lopes aí, fez uma rebatida muito boa aí, três pontos aí, uma rebatida dupla, lá no fundo, lá do campo, atrás do defensor, entre o defensor central, e o defensor esquerdo, complicando mais ainda a vida do New Giants, aí. É, já são 11 a 1. É, que diferença que faz o pitcher, Que diferença que faz o pitcher, porque nesses últimos pontos aí, que é sofrido pela equipe do New Giants, muito em função dos pitchers. Então, ó, e aí consegue mais uma, passa por baixo das pernas do Interbase, e aí, meu amigo, mais um ponto para a equipe do Itapetininga, 12 a 1, é o placar, no camisa número 88, O Ricardo. O Ricardo Lopes, aí uma rebatida simples, acabou falhando ali na defesa, o Interbase, passou pelo meio da luva, passou por baixo das pernas, foi embora, e aí um abraço. Esse que fez, o rebateu foi o Emerson, mas o Ricardo também fez a outra rebatida anterior aí, e ele fez o ponto, mais um ponto aí para a sua equipe. conseguiu aí, passar aqui, anotar mais uma corrida para a equipe do Itapetininga, 12 a 1, é isso mesmo, se não instalou. Ontem também, deixa eu ver, não, ontem não, ontem foi a equipe do, estava confundindo já, do Piedade, que conseguiu 12 pontos numa entrada contra a equipe do Coreia, na terceira entrada ontem. Vamos ver aí, tem 9 a 1 agora aí. Vamos ver agora. E aí nós temos nenhum strike, uma bola, dois eliminados, o corredor na primeira base, a equipe do Itapetininga, e vai tentar lá roubar a segunda base, será que foi? Conseguiu eliminar? Caiu a bola. Caiu a bola. Salva, olha, essas falhas, da recepção do New Giants, acaba prejudicando. Segunda base, não segura a base. E aí complica, agora a equipe Itapetininga mais ainda, a equipe Itapetininga consegue colocar o corredor na segunda base, é uma equipe, como eu disse, muito veloz, e muito competente nesses roubos de base, né Rafael? É, está sendo aí, não conseguiu ser eliminado nem em corridas não, de roubo de base. Não temos aí nenhuma bola, dois strikes, strikeout, strikeout, finalmente vai respirar um pouco a equipe do New Giants. Está aí então. strikeout aí do Claudio Morazara, do New Giants, camisa 24 aí. Você vê no detalhe aí, na sua telinha. Está aí então, essa semifinal do torneio nacional de beisebol, categoria amadora avançado, encerrada, essa terceira entrada, nesta semifinal, vai vencendo por enquanto, a equipe do Itapetininga, pelo placar de 12 a 1. Travim Esportes, todos os esportes em um só canal, você está acompanhando aí, esse torneio nacional de beisebol, categoria amador avançado, edição 2015, pela Travim Esportes. No campo 2 acontece, paralelo a esse jogo, a outra semifinal, entre Bacamartes e Tomateiros, daqui a pouco a gente traz a informação, do resultado parcial lá, do campo 2, da semifinal, entre Bacamartes e Tomateiros. Rafael, aqui, nós vamos daqui a pouquinho, já dar início, na quarta entrada, mas aqui, pelo que estamos vendo aqui, muito bem, encaminhada a vitória, da equipe do Itapetininga. Parcialmente, o Itapetininga está avançando para a final aí, com esse placar, com uma grande vantagem de 11 pontos aí à frente, que pode também fechar nessa quarta entrada, com diferença de 15 pontos, se eles fizerem 15 pontos de diferença, nessa quarta entrada, encerra. Semifinal conta também, né? Também conta. Conta também. Essa regra conta para qualquer, qualquer jogo, tanto semifinal, classificatório, final, então, na quarta entrada, pode fechar com 15 pontos de diferença, e na quinta, na sexta, 10 pontos de diferença. E aqui no campo dois, acabo de receber a informação aqui, a equipe do Bacamartes, até deu uma reagida lá, olha só, a abertura da quinta entrada, nós temos vitória parcial do Tomateiros, pelo placar de 5x3, até então estava 4x1, tem 5x3, jogo emocionante lá, hein, Rafael? Reação do Bacamartes aí, não quer deixar barato aí, não quer perder esse jogo, então está brigando aí, pelo título aí, o Bacamartes contra Tomateiros, lá no campo dois. E agora então, vamos dar início nessa quarta entrada, parte alta da quarta entrada, com camisa número dois no bastão, é o New Giants no bastão, camisa número dois, quem é ele, Rafael? É o Enio, Enio Momoi. Ele entrou agora também, não? Entrou lá na segunda base, agora é, entrou no lugar lá, na segunda base, do New Giants. e a equipe do Itapetininga, que ontem no jogo contra o Farmimi, é isso, isso, contra o Farmimi, teve, tiveram outros dois, outros dois pitchers, e agora aí, a novidade aí, com o clube número 93, conseguindo bons arremessos aí, nós temos aí, nenhuma bola, dois strikes, e aí, já consegue o seu primeiro strikeout, primeiro eliminado, na equipe do New Giants, muito bem, a equipe de Itapetininga. Aí você vê aí, no detalhe, o camisa número 93, é esse, é o pitcher da equipe, do Itapetininga, o Ashino, tá aí, muito bem, acabou, três arremessos, eliminando, o primeiro rebatedor da equipe, do New Giants, e agora você vê o Hirata, no bastão, camisa número 16. Tivemos alterações, na equipe do Itapetininga, na defesa aí, segunda base, foi pra terceira base, e novo, segunda base, é o camisa número 83, ali, o Ariel Carneiro, da equipe de Itapetininga. É, tá aí uma bola, um strike, muito bem, a equipe do Itapetininga, nesse começo aí, essa quarta entrada, e olha só, meu amigo, é uma bola, dois strikes, vida complicando um pouquinho, hein, Rafael. Itapetininga, tá segurando o ataque do New Giants, não tá deixando, avançar pra primeira base aí, já com um eliminado agora, mas, essa bola aí, ela foi, não, foi, não, foi, foi quase, será que o mais, o árbitro aí, observou aí, foi bola fora aí. Nós temos duas bolas, dois strikes, a equipe do New Giants, no bastão, com camisa número 16, Jorge Hirata. E aí, meu amigo, strike out, segundo rebatedor eliminado, a equipe do New Giants, que precisa reagir, mas, tá complicada a situação, tá muito bom o braço, do, do, do camisa número 93, o Achino, o pitcher da equipe, do Itapetininga, braço afiado do homem, ô Rafael. É, tá segurando, essas, 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 quartas de entradas aí, um arremesso firme aí, com controle aí, não deixando, só deixou, você deu só uma corrida lá, na terceira entrada, mas, tá sendo eficiente aí. E, e o preestrago, tá sendo grande, porque já tem dois eliminados, a equipe do New Giants, nem um corredor em base, isso dificulta, isso dificulta, que faça um homem, um agora, vai anotar um ponto mais, apenas, é, é, é complicado, tá complicada a vida do New Giants, aí, Rafael. Muito mesmo, vamos ver, vamos observar aí. E aí você vê aí, um rebatido aí, vale dali, e já era, e já era, eliminado, eliminado ali, por defensor esquerdo. É isso aí, defensor esquerdo, então eliminando, o terceiro rebatidor da equipe, do New Giants, e ali a pouco, eu ia dar um destaque, do catcher da equipe, do Itapetininga, rapaz, ele abriu um espacato ali, pra receber essa volta, não chegou, a ver o camisa número 92, que chegou a dar inveja, ele simplesmente... Marcionou do receptor. Rapaz, ele abriu um espacato, ele tava com a perna quase espacato, atrás dele, pra receber essa bola, olha só, hein, o que que tu acha disso, hein, tu consegue fazer próximo disso ou não? Nem perto. Rapaz, mostrando muita flexibilidade ali, o catch da equipe, ali você vê então a parcial, encerrada essa parte alta, da quarta entrada, primeira entrada 1x0, Itapetininga, segunda entrada 2x0, Itapetininga, terceira entrada 9x1, e aí foi a discrepância, né, desse jogo até agora, e a finalizada parte alta, da quarta entrada aí, o New Giants zerando mais uma vez, complicando a sua vida, tem que tentar aí alguma coisa aí, na quinta entrada, tem que zerar, tem que zerar essa, essa entrada aí, o ataque da equipe de Itapetininga, senão, vai ficar muito complicado mesmo. não pode ceder mais 4 pontos aí, que senão encerra o jogo. 4 pontos a equipe de Itapetininga, pois é, lembrando o regulamento da competição, né, então se... Se fizer 15 pontos de diferença agora, Encerrada a quarta entrada, não vai a quinta. Encerra o jogo. É o Code Glamo, é o Code Glamo, como diz a... em inglês, né, então encerra o jogo. Melhor, melhor opção aí nesse momento aí, Rafael, seria então Itapetininga, manter, segurar, jogar mais na boa, ou tentar já matar o jogo de uma vez, já, o que que tu pensa aí? Com certeza, né, matar o jogo, né, Itapetininga, vai tentar colocar esses 4 pontos aí, e encerrar o jogo. Mas vai entrar com tudo, já tentando arriscar roubo de base, ou vai jogar mais na que tu? Se fosse o Rafael ali, treinador da equipe Itapetininga. Com certeza. Entra rasgando. Entra rasgando. Também com essa diferença grande aí, também que não fizesse ponto aí agora, mas dá coisa de diferença grande. Então, eu acho que eu arriscaria aí, fazer esses 4 pontos aí, já encerrava lá, já garantia já a vaga aí pra final aí. Tá, então Rafael, ofensivista aqui, o meu ofensivo, vai pra cima e não quer nem saber. Tá certo então, 12x1 no placar aí, vamos dar início nessa parte baixa da quarta entrada, com a equipe de Itapetininga no bastão, nós temos o camisa número 77 da equipe de Itapetininga, quem é ele, Rafael? É um novo, é um novo rebatedor, é um 77, Leandro Hironaga. Aí, então, Leandro Hironaga é quem está no bastão, já entrou levando já um, um strike ali. E aí, rebatida, primeira base tentando, não, olha quase, rápido, pelo menos ali, uma coisa de característica, foi rápido. Se esforçou pra pegar a bola, mas deixou cair essa bolinha aí, ia fazer uma eliminação fácil, fácil, mas... Claudio Morazal ali, ele foi rápido, foi mais rápido que a primeira base pra chegar nessa bola, mas acabou escapando por um pouquinho, ela bateu na luva e saiu. Bateu na luva e saiu, não fechou a luva, simplesmente deixou ela aberta aí, a bola quicou e caiu fora aí. E aí, com isso nós temos, nenhuma bola, dois strikes. Bom para o rebatedor aí, ganhou mais uma chance no bastão aí. No 77 aí, o Leandro Hironaga, é mais uma chance no bastão aí. Isso aí, nós temos uma bola, dois strikes. Foi strike, aí tá aí então, eliminado o primeiro, strike out, primeiro eliminado da equipe do Itapetininga. Um bom remesso aí do Claudio Morazal, ao Tchê, aí que agora começou a acertar um pouco mais o braço aí, hein, Rafael? Agora o técnico agora tá aproveitando que essa vantagem aí tá fazendo a estratégia, colocando os novos rebatedores aí pra participar aí no jogo, do jogo aí. Cauteloso, tá vendo? Aí tô colocando o novo 76 aí, 76. Fabrício Ueno, da equipe de Itapetininga. Aí então, olha só, e nós temos aí o técnico, viu só o contrário de Chico, é falar que vier pra cima e vai aparecer, já tá pensando na final, tá vendo? Tá repoupando os seus jogadores. E aí, o que que tu me disse sobre isso? Também, é uma estratégia também pra poupar e... Entra rasgando, depois rasgado na final, não dá também, né? E deixa também as oportunidades dos suplentes também participar um pouco, né? Dar um gostinho, né? Tá certo. que está no torneio, participando no torneio aí. Rebatida, fall ball, este é o Rafael Matsumoto, comentarista aqui do site Travém Esportes. Aí no bastão, camisa número 76, então, né? Da equipe do Itapetininga. Fabrício Ueno. Nós temos aí, nenhuma bola, dois strikes, parte baixa da quarta, da quarta entrada, 12 a 1 a placar pra equipe do Itapetininga. Agora uma bola, dois strikes. Lembrando que no campo 2 está sendo disputada a outra semifinal entre Bacamarte e Tomateiros. Por enquanto, 5 a 3 é o resultado parcial, estava no começo da quinta entrada, faz uma questão, deve ter encerrado agora a quinta entrada lá. Então, o resultado parcial até então, 5 a 3 semifinal entre Bacamarte e Tomateiros sendo realizado no campo 2 aqui do centro de treinamentos da Iacute, localizado no município de Ibiúna, no interior de São Paulo. Nós temos aí uma bola, dois strikes, rebatida lá na mão da interbase. e passou. Fez peça, peça uma arremessa, que isso. Nossa, e aí, não tem culpa de nada e está lá na segunda base. Sim, sim, sim. Camisa número 76 do Fabrício Eno, Rafael. Se conseguiu conquistar a segunda base, faço aí com erro do arremesso e do interbase para a primeira base aí. O interbase do New Jats, que é o interbase ali. Eu não sei se houve alguma alteração na interbase. Tem que... Não, não. Pelo que eu vi, não. Houve, sim. Houve? Houve. Era o Claudio que estava lá, que agora é arremessador. Não precisa esquecer. Vamos... Ops. Verificar aqui. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente ver. vamos informar aí. Camisa número 83 agora quem está no bastão para a equipe de Itapetininga. Camisa número 83 é quem? Oitenta e três. É o... Ari Carneiro. Ari Carneiro. Uma bola, nem um strike. Duas bolas, nem um strike. Essa é a parte baixa da quarta entrada, semifinal, entre New Giants e Itapetininga e Itapetininga no bastão. Aí, primeiro strike do Claudio Morazawa. Duas bolas, um strike, um eliminado com o corredor na segunda base da equipe de Itapetininga. Consegue uma boa rebatida e aí, amigo, vai conseguir aqui marcar mais um ponto a equipe de Itapetininga. 13x1 e consegue agora a rebatida tripla, hein? Rebatida tripla aqui do... do Ariel aí. Do Ariel, hein? Ariel não, Ariê. Ariê Carneiro. Ariê Carneiro. Olha, espetacular essa rebatida, hein? Espetacular para já fechar logo já esse jogo, hein? Já entrou, já tomou mais um, falta mais três pontos aí. Mais três pontinhos aí. Encerrar logo de vez mesmo, Garantir a vaga aí para a final, aí. A equipe do Itapetininga, aí. E agora entra o camisa número 50 na equipe do Itapetininga. Eu acho que é o Tomás... É o Tomás Tayra, que eu me lembro dele ontem ali jogando ali, ó. 50, então. Tomás Tayra. Tayra. Tayra, isso aí. Ele vai agora para o Bastão Tayra. Ele aí, você vem fazendo o seu movimento, aquecendo. se acertar, hein, meu amigo? Vai longe, hein? Olha o tamanho. Se acertar, vai longe essa bola, meu. É o tamanho do batedor ali. Olha o movimento do braço que ele fez ali. Essa polia... Se pegar num chin do caco aí. Vai buscar lá no meio das árvores, lá. Não tenha dúvida. Imagina só. Toda essa... Essa projeção do... Quem sabe você poder fazer a locução de um... É o que estamos... É o que estamos esperando aqui. Do 50, aí. Até agora. Não, Grandes Lancer seriam bases lotadas e ir para fora, né? Seriam o Romeroan com bases lotadas do Grandes Lan, né? Correto? É verdade. É o Grandes Lancer. É o Romeroan. O Romeroan. Já estou satisfeito com o Romeroan. Simples. Não precisa ter ninguém na base. Só ele fazendo o Romeroan. Já estou tranquilo, já. Tivemos aí uma alteração do arremessador. Olha só. Quarto arremessador já do New Giants. Tentando, de alguma forma, mudar essa situação. É verdade. E prejudica muito, né? Porque o primeiro arremessador da equipe do New Giants acabou cansando também. E a verdade é a seguinte. A verdade é que o New Giants não está conseguindo acelerar os seus arremessadores. Muitos pontos em função disso. Muitos pontos em função disso. Bolas entrando no meio da zona de strike, facilitando a rebatida dos jogadores da equipe de Tapetininga. Não é? E agora nós temos o Alessandro Menezes. Alessandro Menezes, camisa número 25 é quem vai agora para o arremesso. Novo arremessador da equipe do New Giants. E quem vai no bastão é o Tomas Tara, número 50, da equipe do Itapetininga. A equipe de Tapetininga tem um corredor na terceira base também. O melhor que é o arremesso aí do... Parece que não está indo bem aí em strike. Mas está indo bem sem rebatedor e sem nada. Vamos ver agora com o rebatedor posicionado. O rebatedor já muda a história então dá um medinho ainda. Aquecimento pelo menos ele está mostrando mais firmeza. Vamos ver. Vamos ver aí. 13 a 1 aí. E olha quem está no bastão. Vai lá. Vamos ver se agora vai ter essa tranquilidade para arremessar também. Não é bem assim, né? Aí o Tomas Tara, quem vai para o bastão da equipe do Itapetininga. A equipe do Itapetininga que vence por 13 a 1. Lembrando, mais três pontinhos aí. Olha lá. Olha lá o embalo dessa rebatida aí, hein? Mais um pouquinho para cima aí no taco e tinha ido longe, hein? É, estou dizendo. Mais triscou aí no taco. Aí no detalhe o Tomas Tara aí. Acabou rebatendo para trás dessa bola. Primeiro strike. Arremesso lá o Alessandro Menezes. Olha essa bola. Olha onde é que faz. Foi alta demais e vai ser eliminado provavelmente aqui. Péola, boa eliminação, hein? Péola, terceira base, hein? Péola, terceira base. Péola, terceira base. E foi um tagarra aí. Buscou aí a eliminação. Número 51 da equipe do New Giants. Camisa número 50... É 51 ou 81? É, 51. 51 do New Giants. Vamos ver se teremos a abertura da quinta entrada ou não. Provavelmente sim. Chegueu aí no bastão aí. Chegueu Nagashima. É o camisão de 72, né? Camisão de 72. Então, camisão de 72 da equipe do Itapetininga. Bola um pouquinho fora da zona de strike. Está aí no detalhe para você aí. O camisão de 72. Ai, essa bola foi um pouco alta. O Itapetininga vai tentar fazer a... Não deu certo. É, ali já... O pessoal não acontece. Se estribuchou ali. Acabou se estribuchando ali no chão. Não? Pena que não conseguimos pegar porque ele está bem embaixo aqui, próximo. Acabou se estribuchando aqui no chão aqui. Eita, mas não entendi também essa queda aí. Está ele aí no detalhe. Acabou ficando estaqueado ali no chão ali. Nos braços estendidos. O pessoal meio que riu dele ali da equipe do Rio Giants. Mas tentou, né? Meu, pelo menos foi lá foi lá no... Foi lá no fundo lá tentando, se esforçou pegando. Não deu muito certo. Não sabia se se atirava no chão, se pegava a bolinha. Enfim, nós temos aí uma bola, dois strikes. Olha, bola alta demais, mas vamos ver se chega lá o defensor esquerdo. Está lá o defensor esquerdo eliminando, então. E não dando chances para a equipe de Tapetininga encerrar a partida nessa entrada. Vamos ter a abertura da quinta entrada. 13 a 1 é o placar. Vai vencendo aqui Tapetininga o New Giants nessa semifinal. Daqui a pouco a gente traz novamente aqui a parcial da outra semifinal que acontece no campo 2 entre Bacamartes e Tomateiros. é isso aí. Então o New Giants fechando aí a quarta entrada deixando cedendo só mais uma corrida para a equipe de Tapetininga 13 a 1 mas essa é a quinta entrada se New Giants não fizer mais nada encerra o jogo com a diferença o Tapetininga encerra com a diferença de 10 pontos fácil, fácil. isso aí. Já está com 13 então ainda tem 3 pontos a mais aí ainda para de vantagem ainda para encerrar logo a partida na quinta entrada. É isso aí então o New Giants agora diminui essa vantagem para menos de 10 pontos ou então a equipe do Itapetininga não precisa mais atacar encerrado o jogo e aí vai estar classificada para a grande final do torneio nacional de beisebol categoria amador avançado que você está acompanhando ao vivo e com exclusividade aqui no site Travinha Esportes. Você vê no arremesso aí do Itapetininga número 77 Leandro Kironaga 77 aí do Itapetininga E aí nós temos aqui o resultado parcial lá da outra semifinal que acontece no campo 2 fechando a quinta entrada a equipe do Tomateiros Houve uma reação da equipe Bacamartes Houve uma reação da equipe do Bacamartes Houve uma reação essa reação da equipe do Tomateiros Houve 8 a 3 é o resultado parcial lá no campo 2 da outra semifinal entre Tomateiros e Bacamartes Portanto Tomateiros 8 Bacamartes 3 encerrando a quinta entrada da outra semifinal do torneio nacional de beisebol categoria Amador Avançado E agora nós temos no bastão camisa número cinquenta e sete da equipe do New Giants Vitor Vilar Ah então Vitor Vilar então a equipe do New Giants precisa urgentemente E aí amigo primeiro eliminado já da equipe do New Giants Há duas eliminações aí a equipe do Itapetininga tá aí consegue então a sua primeira eliminação agora vai o Claudio Murazawa vai pro bastão o Che é quem vai pro bastão pra equipe do New Giants tá aí já uma bola nem um strike a equipe de Itapetininga que alterou o seu arremessador o Rafael teve uma alteração de pitcher que eu te mencionei o cento e sete que é o Leandro Hironaga no arremesso temos uma bola um strike pensando já provavelmente o treinador pensando muito provavelmente na final da competição pra poupar o seu arremessador já tá aquecendo ele já um pouquinho provavelmente deve iniciar ou ele ou eu aposto que está poupando o Oshino pode também iniciar o arremesso no final eu aposto que está poupando o seu jogador pra começar a final provavelmente o Oshino esse é o principal da equipe é o principal e entrou muito nossa muito bem decisivo inclusive muito favorável pra equipe de Itapetininga ao contrário do New Giants que já trocou quatro vezes os seus arremessadores a equipe do Itapetininga manteve até então o mesmo arremessador até agora e alterou muito provavelmente pela ampla vantagem no marcador e também pensando na final em poupar o seu jogador aí nós temos já três bolas dois estrais contagem cheia aí ele consegue defender na terceira base eliminado segundo rebatedor da equipe no New Giants tranquilidade lá do defensor da terceira base lançando a bola pro defensor da primeira e eliminando o segundo rebatedor da equipe no New Giants Rafael é fez o arremesso aí de eliminação aí faz fácil aí na primeira base aí segunda eliminada da equipe do New Giants que é o Claudio Moração aí camisa número 24 e agora nós e agora nós temos pontos pontos a vantagem a vantagem do score ali do Itapetininga pro New Giants 13 a 1 é o placar portanto então se for eliminado agora com camisa número 51 Ricardo Hirata teremos a partida encerrada nós temos aí três bolas e um strike nós temos também uma hora e quarenta e três minutos de jogo uma hora e quarenta e cinco isso uma hora e quarenta e cinco uma hora e quarenta e cinco tá aí quarto arremesso ruim é tentar dar mais um pouquinho de esperança aí pra equipe do New Giants e avança pra primeira base o camisa número 51 o Ricardo Hirata e agora pro bastão camisa número 12 da equipe do New Giants camisa número 12 deixa eu ver quem é ele Flávio Oshimura Flávio Oshimura é quem vai pro bastão na equipe do New Giants resta é a semifinal do torneio nacional de beisebol categoria amador avançado tá aí consegue uma boa rebatida aí o camisa número 12 da equipe do New Giants uma rebatida uma rebatida olha eu por que que ele não foi pra segunda base acho que ele é um pouco inseguro nessa hora tem que arriscar hein eu achei que ele poderia ter conseguido essa rebatida dupla até a segunda base porque como eles estão em desvantagem mas ele ia chegar a bola a gente ia chegar no defensor da terceira base estão querendo garantir esse primeiro ponto aí mais um segundo ponto aí pois é pois é consegue pelo menos consegue colocar um pouco de vantagem talvez não tenha prestar atenção na segunda dois eliminados já conseguiu então colocar o corredor na primeira e na terceira base o que tava na primeira base acabou indo pra terceira e com essa rebatida simples aí camisa número 12 o Flávio Yoshimura consegue aí colocar um pouquinho de vida aí nesse ataque da equipe do New Giants consegue eliminar e término de jogo da equipe do New Giants tá aí então encerrada a partida 13 a 1 é o placar foi o placar da equipe de Itapetininga classificada pra grande final do torneio nacional de beisebol Rafael suas considerações sobre esse jogo foi um jogo aí rápido aí fácil aí pra time de Itapetininga mostrou um índice técnico muito bom aí eficiente aí mantendo as entradas aí todas as as cinco as entradas as quatro as entradas aí mantendo pontuações aí marcando ponto aí não deixando nenhuma coisa somente uma corrida aí na terceira entrada aí pra equipe do New Giants aí e segurando até o quinto quinta entrada aí com uma vantagem enorme aí em cima do New Giants aí fechando aí com a vantagem de dez mais de dez ou mais pontos aí encerrando esse jogo aí e garantida a vaga final aí contra o jogo que nós estamos aguardando enquanto vitória parcial do Tomateiros pelo placar de oito a três oito a três por enquanto vai vencendo a equipe do Tomateiros e daqui a pouquinho então a gente a gente volta pra informar o resultado desse jogo e você vai acompanhar aqui no site Travinha Esportes todas as emoções da grande final do torneio nacional de beisebol aí você vê o comprimento final dos jogadores pra torcida New Giants Itapetininga então encerrada essa semifinal aqui no campo um vitória do Itapetininga pelo placar de treze a um treze a um então dando ponto final aí nessa semifinal aqui do campo um tá lembrando então que no campo dois está sendo realizada a outra semifinal entre Bacamartes e Tomateiros vitória parcial do Tomateiros pelo placar de oito a três tá legal daqui a pouquinho então a gente volta com a grande final do torneio nacional de beisebol categoria amador avançado fique ligado ali no chat ali que a Bianca que está responsável aqui pela interatividade ela vai informando a todos aí o resultado parcial lá do campo dois tá legal daqui a pouquinho a gente volta Travinha Esportes todos os esportes em um só canal tá legal